Eu sou Gustavo Passe e esse é o EmpreendaCast, aqui a gente explica a teoria na prática. Opa galera, todo mundo bem, tudo certo? Estamos aqui de volta com mais um episódio do nosso quadro que está retomando agora, Pílula de Vendas com o Diego Garcia, que é o momento que a gente tem para ter uma conversa rápida, bem objetiva, para falar algumas dicas, algumas boas práticas, alguns casos reais. Mas partindo dessa fera aqui do Mundo de Vendas, olha aí, olha essa fera aí. Olha a responsa. Olha essa fera aí, que é o Diego Garcia, aí Diogão, tudo tranquilo contigo hoje? Bom amigo, tudo ótimo, prazer estar aqui de novo, sempre é bom estar com vocês aqui no EmpreendaCast. Bom demais, vamos nessa então para mais um episódio que estamos gravando aqui com o Diogão, para falar dessa vez sobre um tema, Diogão, que com certeza você já viveu várias e várias vezes. E tenho certeza também que qualquer vendedor, qualquer pessoa que já teve que vender em algum momento da vida, também já viveu que são as objeções, né? Então, acredito eu que seja natural, a partir do momento que tem uma relação entre uma pessoa que quer vender algo com uma pessoa que provavelmente vai comprar ou está nessa posição de compra, que exista alguma possível objeção. Então, logo na largada desse papo aqui, Diogão, queria ouvir de você quais são essas principais objeções que você visualiza dentro desse cenário de vendas. O que você acha? Cara, o que não faltam são objeções, né? Estou tão acostumado. Eu acho que assim, antes da gente falar de objeções, eu acho que vamos partir do pressuposto de que o vendedor fez o dever de casa, se preparou, entende qual é o cliente, fez o estudo lá, poxa, esse aqui é o meu target. Eu sempre gosto daquela disciplina que a gente traz nas pílulas. Fez o planejamento, o plano, entendeu qual é o teu cliente, que momento que ele está e tudo mais. Vamos partir do pressuposto que o vendedor está preparado, tá bom? E aí, vamos partir do pressuposto também, que eu acho que é a realidade de muitas pessoas, que é o primeiro contato, né? Porque o segundo, terceiro contato é mais fácil. Se você liga, a pessoa responde. Se você desenvolveu uma relação de trust advisor, ou seja, o cliente confia em você e você, de fato, tem um relacionamento bom com ele, vamos para a parte mais difícil, que é, nunca tive contato com esse cliente, né? E vou fazer essa abordagem. E aí, uma primeira objeção que já passei muito. Muito, muito, muito. Principalmente nos chamados cold calls, que é aquela ligação fria, que você liga, que você tem que se provar ali em 30 segundos, né? A primeira questão que você liga para a pessoa e a pessoa, o potencial comprador, você já mapeou, sabe que é ele e tal. Ele diz, olá, tudo bom, tudo bem, super educado. Aí você começa a falar, poxa, não sei o que, eu sou o Diogo e queria te apresentar o cara. Estou sem tempo. De cara, assim, né? Me perdoa, mas eu não... Gratuitamente. Gratuitamente. Estou sem tempo, algumas pessoas de forma mais educada, outras de forma mais rude, e faço parte do jogo e está tudo bem. E essa questão do tempo é interessante porque ninguém está com tempo, né? Até você mesmo, como vendedor, você não está sem tempo. Você precisa, né? Ali, você está correndo, você tem que falar com um, falar com o outro. Então, isso é muito comum quando você aborda um cliente da primeira vez, que é uma desculpa muitas vezes. Tipo, olha, estou mega ocupado aqui e não vou conseguir te atender. E aí o vendedor ou vendedora, né? Deve ter essa rapidez, né? Eu diria, em contornar essa objeção que é o seguinte. Bem, se você está sem tempo agora, quando é que eu posso falar contigo? Boa, é assim. Bate pronto. Aí ele vai falar, poxa, mas eu estou com a semana um pouco... Cara, eu já ouvi gente falando assim, eu não tenho tempo nos próximos seis meses. Já ouvi assim, tipo assim, para passar você. E eu sou insistente. O vendedor tem que ser insistente. Não chato. Então, eu trago algumas opções do tipo... Já que você está sem tempo, eu posso te enviar um material de forma muito objetiva no corpo do e-mail? Sim, sem PDF, né? Ou será que eu posso falar com alguém do teu time que tem interesse em falar sobre esse produto? E você não pode perder a oportunidade de falar sobre o produto ou o serviço, né? Porque de alguma forma é o seguinte, ele está sem tempo, então ele não vai falar nada. Você não vai conseguir ouvir. Sim. Que a grande arte do vendedor é ouvir. Então, pelo menos você tem que trazer algum gatilho ali no teu discurso do produto que seja interessante para ele também. Você estudou, certo? Então, tudo bem, o nosso produto aqui pode reduzir em 30% a ineficácia ou aumentar a produtividade 20%. A gente tem clientes aqui já comprovados. E aí você traz uma credencial, um concorrente, alguém do mercado dele. Porque assim, tem que ficar marcado. Porque assim, às vezes quando a pessoa está sem tempo, quando a tua empresa não é conhecida, principalmente, ou seja, você não tem um selo por trás, a pessoa que atende não sabe quem é você, está sem tempo, não quer te ouvir. Então você tem que aproveitar ali os seus 7, 10 segundos para mostrar algo de valor para ele, que possa ser de valor para ele. Que chama atenção nesse caso. E que chama atenção. E eu faço muito isso. Eu uso credenciais, outros clientes do segmento. Então, são os famosos gatilhos. E caso ele diga, olha, eu não consigo falar agora, você pede uma outra opção. Ah, mas não consigo ver agora. Tudo bem, eu te mando um e-mail. Ah, não consigo ver o e-mail. Pode falar com o seu assistente? Eu faço muito isso. Você tem alguma assistente? Muita gente se sente bem, né? Falar que tem assistente, beleza. Ou assistente. Ou uma pessoa do time, né? Então, são opções aí para você contornar essa questão do tempo. Porque ninguém, está todo mundo sem tempo. E outra coisa que eu uso muito, é muito engraçado isso, é quando a pessoa fala assim, e muitos clientes já me elogiaram por isso, né? A pessoa fala assim, Diogo, você pode me ligar daqui a três meses? O que é que eu faço? Coloco no meu calendário, três meses e ligar para o Gabriel. Deu três meses e eu ligo de volta. E falo, olá, tudo bom, Gabriel? Conforme conversamos lá atrás e tal, você pediu aí para eu retornar em três meses. Estou retornando, o cara fala, não é possível. Esse cara... Mas é tão simples. Você coloca lá no CRM, você coloca lá no teu Outlook. E aí, na segunda abordagem, as pessoas também tendem a não ser mal educadas, né? Tendem, né? Então, ela pode trazer uma solução ali. Ah, de repente, poxa, vamos falar agora, né? Já aconteceu isso. Ou explica rapidinho o teu produto aqui por e-mail, ou manda pelo WhatsApp, enfim. Então, você tem que já ir com toda a objeção de venda, você já tem que ir preparado. Sempre você tem que entender o seguinte, que você pode receber um não gigante. Completamente. É, então, o que você pode fazer como opções àquela objeção? Então, essa seria a primeira objeção, assim, que é muito comum, né? A outra objeção que a gente vê muito é, já trabalha com o seu concorrente. Essa de matar, né? Essa daí já mexe no ego diretamente. No ego. Tipo assim, ah, eu já liguei pra tua pessoa. Não, não, já trabalho, já contrato o seu serviço e tô muito satisfeito com o seu concorrente. Aí você fala, meu Deus, o que é que eu vou fazer, né? Eu quero estar satisfeito e tal. E aí, a minha dica, né? Dentro daquelas nossas pílulas é dizer o seguinte, poxa, que bom, né? Que bom que você tem sido bem atendido. Você tem que estar feliz que o cliente está bem atendido. Mas deixa eu te mostrar alguns atributos, algumas inovações que o nosso produto tem que, de repente, podem te interessar. Que tal? Né? Que tal? Legal. Aí o cara vai falar, é, pode ser. Aí nesse é, pode ser, my friend. Você vai com tudo. Então, ó, vou te mandar um e-mail aqui. Mas se você quiser, manda por WhatsApp, tudo mais, tal, tal, tal. E se você quiser, eu marco um workshop com todas as pessoas que são envolvidas nesse projeto, que contratam. Só pra título mesmo de conhecimento. Só título de conhecimento. Não é venda. Entendeu? Então, assim, você com abordagem muito agressiva. E, assim, eu condeno muito as pessoas que dizem, ah, não, mas o meu produto é melhor do que o teu concorrente. Você acabou. Isso é extremamente agressivo, né? É, falar mal do concorrente, tipo, é uma coisa que eu não faço e não recomendo. Então, você dá a oportunidade de apresentar o teu produto ou serviço. Eu acho que, mas além daquele pitch rápido, o cara não tem tempo pra te ouvir, nem pra ler o que você tá escrevendo, né? Então, pô, você me dá a oportunidade, sabe, de apresentar aqui um pouco do meu produto, das soluções, das inovações que a gente tem, dos nossos diferenciais, principalmente, enfim. Então, eu acho que isso seria interessante. Até pra que ele tenha uma visão também. Porque o comprador, ele gosta de ter uma visão também do que os outros concorrentes fazem. Total. Total. Inclusive, algumas empresas pedem aquelas cotações, né? Pedem. Outra coisa que eu faço também quando, principalmente o decisor, né, que eu assino um cheque, que ele diz, eu trabalho com o seu concorrente, tô muito satisfeito. Então, faz assim. Me indica alguém do teu time pra vir aqui no workshop, que a gente vai fazer um evento, né, sobre isso aqui, e depois você me diz. E aí, depois você segue com os follow-ups. Então, essa é uma segunda objeção que é muito comum, né? Outra objeção que eu vejo muito é, eu não preciso do seu produto, né? Cara, mas essa aí, das duas outras que você citou até agora, pra mim, essa é mais difícil de conversar, né? Ah, meu, é só coisa pesada. Quem é vendedor sabe. Tipo, você liga e o cara fala, olha, não, tipo, não sei por que você tá me ligando, né? Eu não preciso desse produto, não preciso do seu serviço. Vamos partir do pressuposto de que você estudou mercado, estudou cliente, sabe que ele precisa, né? Então, aí, o que é que você tem de fazer? Se você fala com um comprador econômico, né, que é aquele que assina um cheque, no que é que ele tá focado? Em risco, né? Se eu não comprar o teu produto ou serviço, o que é que vai acontecer com a minha empresa? Então, se você traz elementos do tipo, olha, você não vai assustar o cliente, mas você vai trazer potenciais ganhos. Você não conhece, eu sei que você não conhece o produto, mas a gente já teve aqui experiências com outros clientes que aumentaram 30% a produtividade ou que, sei lá, dependendo do produto, a campanha de marketing trouxe muito mais leads e converteram esses leads, enfim, dependendo do que você vende, então trazer números, isso é muito bom, principalmente pro decisor. E, obviamente, tem casos que são mais, que você não vai assustar, mas você pode trazer, olha, muitas empresas têm passado por situações muito complicadas em função do desconhecimento até desse produto ou serviço. Isso tem implicações no próprio business. Então, aí é uma forma de você educar o cliente porque ele não conhece, ele diz que não precisa e aí você vai saltando pilas de conhecimento. Literalmente. Então, vou te apresentar aqui um... E aí existem ferramentas que fazem isso muito bem. Vou te apresentar aqui uma primeira ideia do que é, tá bom? Beleza. Aí vai alimentando esse target com informações para que ele possa, de fato, se convencer de que aquilo é algo importante para ele. Mas, no primeiro abordagem, eu iria já com esses números. E também, assim, depoimentos também. Olha, posso trazer depoimentos de outros clientes que também não conheciam. Legal. Você espelhar isso, né? Tipo, poxa, eu entendo você, Gabriel. Muita gente não conhece esse produto e, de fato, ele é novo. Mas eu posso te trazer até pessoas que não conheciam, que passaram por essa mesma jornada que você. Isso gera mais empatia também, né? E confiança, no fim das contas, né? Ô, Diagão, só antes de você falar as outras duas objeções que você gosta e costuma listar, queria muito entender de você se tem como entender essas objeções, pelo menos das três que você citou até agora, e como antecipar, não só como antecipar, mas como lidar com essa objeção quando já se sabe, provavelmente, que ela vai acontecer. Porque eu te pergunto isso, tá? Porque você sempre acaba citando a importância desse pré-trabalho, dessa preparação, que é super importante e necessário, especialmente para um vendedor. Então, nessa preparação, nessa leitura inicial que um vendedor pode ter em relação ao seu target, em relação ao seu cliente, será que tem como antever essa objeção? Então, se tiver, será que tem alguma ação que já pode ser tomada antecipadamente? Quem sim. O que você imagina? Assim, o vendedor experiente, né? E o vendedor que já tá ali no dia a dia, ele ouve muito, né? Então, as perguntas se repetem, né? Então, essa que eu te falei, a gente vai falar de preço, eu acho que tem muita gente curiosa pra saber. E preço, né? Que é uma das maiores famílias. Tá caro. Mas você normalmente ouve muitas perguntas e o bom vendedor, ele tem que mapear tudo isso e já ter preparado as suas respostas, né? Porque não dá pra você chegar no meio da reunião e falar, então, realmente preciso pensar sobre isso, né? Ou você perder aquele momento ali que você teve... Imagina que você teve um puta trabalho, né? Um grande trabalho pra chegar naquele decisor, né? Por exemplo. E ali naquele seu momento, no teu pitch, na sua oportunidade de ouro, você perde porque você não soube contornar. Então, acho que é mapear essas potenciais perguntas, objeções do teu mercado, do que você vende, né? Criar um playbook mesmo de perguntas e respostas e ir pra cima. Então, eu normalmente faço isso porque você já... E é legal que quando você contrata uma pessoa nova, você traga isso. Olha, vendedor, vendedora, você vai passar por esse tipo de situação, vão perguntar sobre isso. Então, você já tem que estar preparado. Então, essa preparação é super importante. Por isso que eu gosto de vendas. É estratégia, você tá preparado, você entender o que é que pode vir, enfim. E uma coisa que você sempre acaba falando aqui, só agora que me dei conta, é essa importância da gestão do conhecimento, né? No fim das contas. Porque você trouxe esse exemplo muito legal de criar um playbook, estar sempre atento ali em relação às perguntas e às possíveis respostas dessas perguntas que são tão recorrentes. Então, bem interessante que nunca tinha parado pra pensar nisso, mas faz muito sentido, né? O vendedor como gestor de conhecimento, no fim das contas. Usando CRM, usando todas as ferramentas ali possíveis pra já ativar. Meu amigo, o vendedor é o que tá em campo, é o que sabe de fato, é o que tá o tete a tete, né? Toda empresa, ela tem que ouvir esses vendedores. Ele é a pessoa que tá ali de frente com o cliente, que conhece o cliente. Legal. Então, o próprio marketing que a gente falou de desmarketing, né? Que é a junção de sales e marketing, tem que tá mega conectado, né? Porque não adianta você fazer uma campanha de marketing se você não ouve os vendedores. Então, em todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre puxei a área de marketing. No sentido, né? Vem cá, pra eu te mostrar o que eu tô fazendo, por que a gente tá fazendo isso. Então, o marketing, ele tem que gerar essa demanda, ele tem que trazer os leads qualificados, mas por aí você precisa também fazer o briefing com eles, né? Do tipo, olha, isso aqui não funciona, porque esse cliente normalmente se comporta dessa forma. Desde as objeções, né? Que podem vir não só com perguntas, mas a forma como você se apresenta, o material que você apresenta. Porque às vezes, já aconteceu, por exemplo, de cliente falar, não, esse material é muito caro. Só pela cara do material, por exemplo. Eu vou dar um exemplo prático, né? Real. Real, né? Eu dou palestras, né? E tem um abraço pessoal da Casa é Fala. E a gente apresentou uma proposta. E pra ter cliente, a gente tinha que fazer uma proposta mais simples, né? Porque foi uma proposta, assim, muito bem elaborada, no sentido bem elaborada, assim, com elementos, né? Que pra aquele cliente não faria tanto sentido, né? E eu tive que rever isso, né? Eu falei, eu como vendedor, tenho que rever isso e já passar o briefing pro pessoal lá que prepara a proposta. E, assim, tempestivamente eu vi, liguei e falei, não, vamos refazer. Pra esse cliente a proposta vai ser diferente, porque às vezes até uma proposta pode assustar. Imagina. O cara vê uma proposta assim e tal e fala, não, vai ser caro. Então, o marketing também tem que entender que tipo de objeções o cliente pode ter, não apenas com relação a essa abordagem do vendedor, mas a forma como você se apresenta, o website, a jornada que ele tem ali nas interações, enfim. Então, eu acho que isso é super importante e o vendedor, ele sim, é um gestor de conhecimento. Bom demais, Jogão. E daí, até pra pegar esse gancho e a gente retomar, você tinha já citado aquelas três primeiras objeções e você falou que são cinco, né? Que são as mais clássicas ali. Quais são aquelas outras duas que você sempre acaba convivendo no seu dia a dia? Imagina que não deve ser fácil, né? Não, vou dar um exemplo. Olá, Gabriel, tudo bom? Aqui é o Diogo, da SXT, né? Consultoria, tudo bom? E eu queria... Aí você já me barra e fala, desculpa, eu não conheço essa empresa. Aí você fala, meu Deus, o cara já não me conhece, não sabe quem é o Diogo e nem sabe quem é a empresa. E aí, você já começa a gaguejar. Ah, então é porque a gente trabalha com consultoria financeira e tudo mais. Eu não conheço essa empresa, me perdoe. Já trabalho com outras de grande porte e tudo mais, enfim. Aí você tenta, não, a nossa empresa trabalha com consultoria financeira pra PMEs e tudo mais. E tal, 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 tal. Aí, nunca ouvi falar, sabe? Não tenho nenhuma referência. O que é que você faz? Busca depoimento, busca quem você já atende. Olha, já atendo a EmpreendaCast, já atendo a Empresa X, traz credenciais. Porque quando a tua empresa não é conhecida, você deve ter alguns clientes, né? Ah, Diogo, mas meus clientes não são tão grandes. Então, fala assim, eu tenho clientes no segmento de agro, tenho clientes no segmento de tecnologia, né? E traz os depoimentos, né? Tipo, olha, eu posso montar um material aqui com depoimentos de clientes que já contrataram o meu serviço ou compraram o meu produto, porque isso contorna um pouco essa dissonância cognitiva, né? Porque ele não sabe, e é normal. O que é estranho pra gente, a gente, né? Imagina uma pessoa te ligar de uma empresa que você nunca ouviu falar, né? Então, você acha que até é golpe hoje em dia, né? Então, você tem que trazer elementos que, de fato, aproximem. Uma coisa que eu acho que eu uso muito, né? São as referências pessoais, né? Por isso que é importante você também ter, participar de redes, de empreendedores, redes de participar de associações, enfim. Onde o seu cliente está, né? Eu dei o exemplo dos empreendedores, que é o meu universo. Porque você pode fazer referências, entendeu? Tipo, olha, você não conhece a minha empresa, mas quem te indicou foi o Gabriel. Ah, Gabriel? Pô, o Gabriel Sarmento, cara, poxa. Cara, o cara não quer nem saber quem é você, mas ele vai te atender por causa do Gabriel. É a confiança, né? É a confiança. Então, obviamente, desde que alinhado os pontos, porque eu vejo muita gente falando que conhece, sendo que a pessoa só trocou uma ideia com você no evento, mas você usar referências, principalmente quando você tem uma empresa que ninguém conhece, cara, é matador. Legal. E alguma última objeção, Diagão, que você visualiza? Você deu um spoiler aí do preço, né? A clássica do preço. Diagão, o último que eu acho que todo mundo pergunta, que é, tipo, tá muito caro. Seu produto é muito caro, isso acontece demais, né? E assim, é um desafio, porque às vezes é a área de compras, né? Que lida com a área de procurement, enfim. E essa é uma objeção muito clássica, né? Que todo mundo, muita gente até fala, ah, perdi por causa de preço, né? Pessoal, a gente não pode ir pra uma negociação, né? Apenas com, obviamente, né? Todo vendedor, ele tem que ter uma margem de negociação. E essa margem de negociação, ela tem que ser razoável, né? Então, imagina que você vai pra uma mesa de negociação e o cliente fala, ah, tá muito caro, né? Aí você fala, ok, 30% de desconto. Ela olha pra você e fala, peraí, você já tinha esse preço, podia me dar o desconto e você, né? De bate-pronto já trouxe, né? Tem alguma coisa errada. Então, isso é estranho e descredibiliza o vendedor, né? Então, eu acho que a margem de preço, ela pode existir, mas desde que exista alguma contrapartida. Que você prende o cliente. Então, olha, eu vou te dar um desconto desde que você pague à vista. Eu vou te dar um desconto desde que você renove o contrato comigo no próximo ano. Eu vou te dar um desconto porque você é uma conta prioritária. Pra nossa empresa, a gente quer investir no sucesso da conta. Enfim, você sempre que tem que atrelar e trazer um compromisso também daquele cliente, né? Você é uma conta prioritária, a gente quer estar com você. A gente quer participar desse processo, a gente quer também que você nos apresente a outras pessoas da sua empresa pra gente apresentar outros serviços. Enfim, então, o desconto de bate-pronto não é tão inteligente por quê? Não é que não seja inteligente, ele não é tão estratégico, eu diria. Porque na próxima negociação ele vai fazer a mesma coisa. Vai falar, ah, Diogo, 30% sempre. Pode ir, na fé que vai. Então, você tem que atrelar isso pra que você possa gerar esse compromisso do cliente. Obviamente que vão existir negociações que o budget do cliente é aquele budget mesmo e não tem jeito, né? E você não consegue negociar, mas tem um elemento também que eu costumo dizer que é o seguinte. Quando, ainda que existe um budget, né? Um orçamento pra compra daquele serviço, existe a questão da confiança, né? E a compra, ela é emocional. Então, se o cliente compra um serviço de um emprestador, e já aconteceu comigo, né? De um emprestador de serviço, e ele não confia, ele não se sente confortável, ele vai rever, ele vai ou rever, do tipo, vamos pleitear mais um plano de orçamento, ou ele simplesmente não vai contratar. Olha, a gente não tá confortável, a gente vai abortar. Então, esse elemento de confiança é super importante também, pra que o cliente esteja certo de que ele tá comprando, ele vai dizer que é preço, mas na verdade ele confia. É valor, ele vê valor, né? Então, ele compra do teu concorrente porque ele vê valor, porque ele confia no concorrente. E esse concorrente fez um bom trabalho, né? Então, it's not only about preço, né? É muito mais do que isso, e é muito fácil você dizer que, ah, não, não comprou por causa do preço e tal. Então, eu sempre vou com plano B, plano C e plano D. Porque ele também tem o plano B, plano C e plano D. Na negociação, né? Na negociação. O comprador também se prepara, tá? A gente fica achando que o comprador tá ali de boa, só, tipo, preparado pra ouvir o teu preço e tal. Não, ele já anotou tudo ali. O comprador profissional, né? Nas opções que ele pode te trazer. Então, e essa negociação é muito gostosa, é muito bacana também, né? Eu gosto. É um desafio bom, né? É um desafio bom, porque o comprador qualificado, ele vai estar ali, né? Preparado pra... Ele também tem o... Tem em inglês o famoso BATNA, mas eu gosto de falar do portuguesão mesmo, né? Que é esse plano B, C, D e E, enfim, que você tenha. E aí você vai ali tentando negociar e dando a sensação pro cliente que você, de fato, está flexível. Quando, na verdade, você já tem todas as cartas na manga. O que não pode acontecer, Gabriel, que eu vejo muita gente falar é o seguinte. Ah, eu vou conversar com o meu diretor, com o meu gerente. Vou alinhar eternamente. Obviamente, eu sei que algumas empresas são mais travadas, mas tenta já destravar isso antes, pra não parecer que você não tem autonomia. Sim. E pra não demorar muito o processo da venda. Então, se você já sabe que tem alçadas que você tem que alinhar, já faz isso antes e vai pra lá e negocia. Legal demais. Diogão, alguma mensagem final pra galera que está ouvindo e assistindo a gente agora? Preparação é fundamental. Se preparar desde a abordagem até as possíveis objeções é fundamental. Se você não sabe, estuda, vai buscar bibliografia a respeito disso. Tem muita gente com experiência. Eu compartilhei um pouco da minha, mas existem outros grandes vendedores aí no mercado que estão acostumados já com objeções e que são de mercados diferentes. O meu mercado é de serviços, por exemplo. Então, eu acho que se preparar é fundamental pra chegar lá e responder tudo assim na lata. Bom demais. Mas, inclusive, por falar nisso, em conhecimento, se as pessoas quiserem achar mais do seu conteúdo, lhe acharem nas redes sociais, como é que elas conseguem te achar? Eu tô lá no metaverso, tô brincando. Tô com meu skin. Eu tô no metaverso, meu avatar. Não, mas é o seguinte. LinkedIn, Diogo Garcia, fácil de encontrar. E Instagram, Diogo Garcia, B de bola, C de casa. Repetindo, Diogo Garcia, B de bola, C de casa. Me encontra lá, manda suas perguntas. Tem muito conteúdo interessante e eu gosto muito de ouvir feedbacks, assim, né? Do que a turma gosta de, 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 quer abordar, porque é tão amplo, né? O conhecimento é que são pílulas, né? Então, fique à vontade pra mencionar. Obrigado, Gabriel. Boa demais, Diogo. Muito obrigado por mais esse papo. Super rico, super valioso. Obrigadão também pra você que ouviu e que assistiu até agora. E, obviamente, não esqueça também de seguir o Empreendacast lá no Instagram, arroba o Empreendacast e também de dar aquela curtidinha, né? Aquela avaliada boa de cinco estrelas no seu player favorito de podcast. Seja ele Spotify, o Deezer, Apple Podcasts, enfim, por aí vai. Sempre muito importante ter essa troca com vocês e saber que vocês estão perto aqui da gente. Beleza? Até o próximo pílula de vendas. Pílula de vendas, né? E vamos embora. Pílulas de vendas. Valeu, galera. Obrigadão. Até mais. Uma produção, voz e conteúdo.